Já a seguir, Casa da Coruja, no Vivo às Cestas. Vamos explorar o novo Disney Channel. É perfeito! A Zoroa! Melhores amigos a dobrar, diversão a dobrar! Esta pode ser a aventura mais entusiasmante do sempre. Larga-se! Seja bem-vindo! É mais divertido se ficares connosco aqui! Yeah! A magia convida-te para a celebração que esperamos há 50 anos. Onda magia! E os teus mundos favoritos! Brilham como nunca antes! Junta-te a nós na celebração mais mágica do mundo! O 50º aniversário do Walt Disney World Resort na Flórida! Vem celebrar connosco! Este verão, vamos de férias às Ilhas Caldantes! Podes fazer magia obscura e pegajosa! Ou controlar um super robô! Ver as corridas de balões dirigíveis! Ou até transformares-te noutra pessoa! Enfrentar os vilões! Ou muito melhor! Ver os novos episódios de Casa da Coruja! No fim de semana à 1h20, vamos de férias ao Disney Channel! Agora, Casa da Coruja! No Viva às Sextas! Voltamos em seguida com Casa da Coruja! No Viva às Sextas! Segunda à quinta, a partir das 10h, no Disney Channel! Já estamos de volta com Casa da Coruja! No Viva às Sextas! Muito bom trabalho! E que tal o trabalho com o teu colega? Já a seguir, a incrível Noa! No Viva às Sextas! Vamos explorar o novo Disney Channel! Melhores amigos a dobrar, diversão a dobrar! Esta pode ser a aventura mais entusiasmante de sempre! Claro que sim! Seja bem-vindo! É mais divertido se ficares connosco aqui! Yeah! O teu simpático vizinho Spider-Man está de volta à cidade! Entra no Mundo Fantástico do Homem-Aranha e descobre a coleção Marvel para a Geox! Nas lojas Geox! Em geox.com e em todas as melhores lojas de calçado para crianças! Geox! Respira! Este verão, vamos de férias às Ilhas Caldantes! Podes fazer magia obscura e pegajosa! Ou controlar um super robô! Ver as corridas de balões dirigíveis! Ou até transformares-te noutra pessoa! Enfrentar os vilões! Ou muito melhor! Ver os novos episódios de Casa da Coruja! No fim de semana à 1h20, vamos de férias ao Disney Channel! Agora, a Incrível Noa, no Viva as Testas! Olá! Amanhã tenho uma competição! Mas espera, espera! Estou super tranquila! Lembro-te que rouaste as unhas das minhas mãos! O Charlie é o nosso treinador e tem... Voltamos em seguida com o Incrível Noa, no Viva as Testas! A Incrível Noa, no Viva as Testas! Eu já tenho o meu! E tu? Já estamos de volta com o Incrível Noa, no Viva as Testas! Papá Mamã, notícia bombástica! Vamos receber a visita de um inspetor! E eu vou ajudá-lo a resolver o crime! Estão cercados! Saiam com as mãos ao alto! Como? Despeçem! Não se faça... Não se faça...